Você vai perceber Não tô com você Mas não tô brigado Tô com ninguém desacompanhado Não, não tenha dó Não tô na pior Só o sol Mas muito, muito bem Acompanhado Passe bem Muito obrigado Você vai perceber Não tô com você Mas não tô brigado Não tô com ninguém desacompanhado Não, não tenha dó Não tô na pior Você vai perceber Não tô com você Mas não tô brigado Não, não tenha dó Passe bem Não tô com ninguém desacompanhado Não, não tenha dó Não, não tenha dó Passe bem 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 Amém.